Obrigado, Franciele. Já está aqui comigo na tela do Cidade Alerta o Márcio Falcão para falar de um caso do município de Três Barras, tentativa de feminicídio. O sujeito tenta tirar a vida da companheira na frente do filho, uma criança de apenas 5 anos. É porque essas pessoas não têm pudor, não têm zelo nenhum. Não estão um pouco se importando pela vida daquela que ele disse um dia amar, um dia se proteger e cuidar, e depois tenta matá-la na frente do próprio filho, da criança, que fica, infelizmente, com esse trauma. As consequências vão além do ato praticado. Márcio Falcão, uma boa noite. A informação ao vivo, direto de Joinville, é contigo. Caso registrado no bairro São Cristóvão, lá em Três Barras. Zanotto, ótima noite para você também, a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. E esse caso mostra para todos nós, Zanotto, a importância das denúncias anônimas. Veja só, polícia militar recebeu, por meio de uma denúncia anônima, a informação de que uma mulher estava sendo agredida no bairro São Cristóvão. Os militares foram até lá e, quando chegaram na frente da casa, já do lado de fora, perceberam a mulher sendo espancada pelo companheiro na parte interna da casa. Ele, inclusive, estava com uma faca tentando feri-la. Os militares entraram no quintal da casa e, já na parte interna, precisaram disparar um tiro contra a perna dele para que ele saísse de cima da companheira. Nesse momento, ainda de acordo com o boletim de ocorrência da PM, o homem tentou utilizar a faca para se ferir, mas foi imobilizado pelos policiais e preso em flagrante. No boletim de ocorrência, Zanotto, uma informação que choca a todos nós. O irmão da vítima disse aos policiais militares que o filho do casal, uma criança de cinco anos de idade, presenciou esse crime tão brutal, as agressões do pai contra a mãe. Os dois precisaram de atendimento médico-hospitalar, foram levados para uma unidade de saúde lá do município. O homem já recebeu alta e foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Nós ainda não conseguimos, Zanotto, informações atualizadas sobre o estado de saúde dessa mulher, mas ficamos aqui na torcida para que ela esteja bem, para que se recupere o mais breve. E aí, mais uma vez, reitero a importância das denúncias anônimas. Foi-se o tempo, né, Zanotto, em que as pessoas não interviam em brigas de marido e mulher. É sempre muito importante estarmos atentos aos casos de violência que muitas vezes podem estar na casa ao lado. 190 da Polícia Militar, também os telefones da Polícia Civil à disposição para denúncias de violência doméstica. Todos nós podemos ajudar a fazer segurança pública, inclusive ajudar a salvar uma vida, como foi o caso dessa mulher da cidade de Três Barras. É isso, né, Falcão? 190 em caso de urgência, para que a PM chegue rápido no local, ou a denúncia que possa ser apurada pela especializada Delegacia de Proteção à Mulher, é o Disque de Denúncia da Polícia Civil, que é o 181, onde você não precisa se identificar, só passa as informações que a Delegacia Especializada da área vai em busca de investigar o que está acontecendo.